Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meu povo. E é isso aí, eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco, Brasil. Somos do canal Na Cozinha PE Oficial e hoje trazemos uma receita bem simples, mas bem típica aqui em Pernambuco, no nosso querido estado de Pernambuco, que é o que? Agulha frita, uma saladinha de tomate, coentro, só faltou a cebola aqui. E limão, tá certo? Uma receita bem típica, agulha frita, se você for nas praias, você vai encontrar esse prato. Alguns restaurantes, você vai encontrar esse prato também, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha, clica no sino e escolhe a opção todas para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos. Hoje trazemos mais um vídeo curto, uns shorts para você com todo amor e todo carinho. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.